A princesa do Japão que fica em Manaus até amanhã conheceu hoje o Teatro Amazonas. A visita é comemorativa aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Antes da chegada da princesa, segurança reforçada, posicionamento das equipes de imprensa definido e no horário marcado ela aparece. A visita foi rápida. Acompanhada de um guia, a princesa conheceu a sala de espetáculos e o Salão Nobre do Teatro Amazonas. Não falou com os repórteres e foi direto para um passeio no Rio Negro. Durante a visita dela, o teatro ficou fechado. Turistas precisaram aguardar a abertura da venda de bilhetes para visitação, como essa coreana. Ela diz que não se incomodou em esperar. Esperar. Mas ela já foi embora, né? Alguns ainda tentaram ver a princesa de perto, mas não conseguiram. Com relação à imigração, é somente a região sudeste, principalmente São Paulo, né? Mas a região norte, inclusive, eu não sabia que existia. Para mim é novidade. Essa não é a primeira vez que o Amazonas recebe um integrante da família imperial japonesa. O pai da princesa Mako já havia visitado Manaus 30 anos atrás. Ela chegou nesta terça-feira a Manaus, depois de cumprir a agenda em São Paulo. A visita ao Brasil faz parte das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no país. São muitas as contribuições que a cultura japonesa trouxe para o estado do Amazonas. Somos muito gratos e honrados por isso. E sem dúvida alguma, a presença da princesa Mako aqui é um marco na história cultural do nosso estado. Ontem, ela chegou a dizer algumas palavras para a comunidade japonesa que mora em Manaus. Desejou saúde, prosperidade e disse que espera que a amizade entre o Japão e o Brasil se fortaleça ainda mais. A princesa fica até esta quinta-feira em Manaus. Amanhã, a princesa visita o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e também o Memorial do Imigrante na colônia japonesa. Aqui de Manaus, ela segue para Belém, onde a influência dos japoneses também é grande. Hoje é dia de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. Fieis católicos participam daqui a pouquinho da procissão e também da carreata em homenagem ao santo. A repórter Meisha Piyama acompanha e traz as informações para a gente. Isso mesmo, Mariana. Hoje é comemorado o dia de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. E nós estamos acompanhando as celebrações aqui na capela, na rua Afonso Pena, na Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus. Nesse momento, está sendo realizada a missa, como todos os anos. Vários fiéis estão participando. E logo mais às 19h, sairá a procissão dos veículos, dos motoristas, que vai percorrer não só as ruas aqui do bairro da Praça 14, como também da Cachoeirinha. Logo após a chegada da procissão, o padre estará fazendo as bênçãos dos veículos. Então, para você que é motorista e quer receber as bênçãos no seu veículo, corre para cá, que ainda dá tempo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, May. Olha, mesmo vivendo na cidade, indígenas de mais de 35 etnias lutam para manter a cultura e a língua vivas. Eles fazem parte da comunidade Parque das Tribos, no Tarumã, zona oeste aqui da capital. No Amazonas, temos mais de 100 mil indígenas, cerca de 30 línguas e uma cultura de encher os olhos. Uma comunidade chamada Parque das Tribos, localizada no bairro Tarumã, tenta sobreviver no meio da cidade grande. Essa professora trabalha no projeto de resgate, conservação e repasse da língua indígena para as crianças. Com a conservação da língua deles, eles vão manter a identidade deles, da origem deles como indígenas. A maioria dos indígenas vem para a cidade para tentar um futuro melhor para os seus descendentes através do estudo. Um bom exemplo disso é a Wanda, que veio lá da comunidade do Alto Solimões, para Manaus, em 2002. Hoje, aos 35 anos, já fez um curso de técnico em enfermagem e agora está no quinto período da faculdade de pedagogia. No primeiro momento que estivemos dentro da universidade, é um impacto porque foge de toda a nossa realidade. Pessoas diferentes, cultura diferente da nossa e lidar com essas questões é muito difícil. Miliane é da nova geração de sua etnia. Já nasceu aqui em Manaus, mas luta todos os dias para que os indígenas sejam reconhecidos. Ela também está na faculdade e leva a voz do seu povo para dentro da sala. Trazer novidade de lá para cá e daqui para lá tem sido um projeto para mim e para a comunidade bem grande. Apostar nas novas gerações para que a cultura indígena não morra. Esse é o pensamento do cacique responsável pelo Parque das Tribos. Precisamos passar para as crianças de hoje a importância de ter este centro que nós temos aqui no Parque das Tribos para dar continuidade para o futuro das nossas crianças que estão sobrevivendo hoje aqui no Parque das Tribos. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação pela internet, em nossa página no Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h20 ao vivo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho